E aí galera, beleza? A Pelo aqui de volta, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal galera E hoje eu estou voltando com o Survival Games aí, eu tinha um tempo e sem jogar o Survival Games E agora eu consegui voltar aí, tô na Zero.Wall's agora de novo E vamos jogar aqui um pouco né galera, agora eu tenho a opção de esconder aqui o chat, então vai ficar bem melhor Mas eu vou deixar aqui até começar obviamente, a gente conseguir pegar tudo Então vamos lá galera, já começou aqui, tá bem legal, tudo né, vou pegar esses baú daqui que é melhor Só que tá meio bugado ainda, como sempre, eu consegui pegar o machado Beleza, aqui vamos ver se tem alguma coisa Ah, conseguiram abrir primeiro que eu, vamos esconder aqui então o chat e vambora Procurar alguma coisa legal aqui pra gente Pelo visto todo mundo já foi pra todos os lados que tinham Então vamos seguir aqui um carinha né mano Eita porra, bugadão, bugado, bugado, bugado Abre esse baú aqui, opa, machado de pedra Beleza, espada, comida Já dá pra matar o cara aqui, mas eu vou Eu vou vazar daqui mano, sério Vou sair correndo aqui, com certeza eu vou me matar Ah nem cara, eu não quero morrer Ah nem velho, tá bugado mano, para com isso Para de bugar Sua merda Ah não velho, eu vou morrer Aqui tá outro caminho, beleza Ah, bicho Nossa mano Muito bugado O servidor é o mesmo de sempre né, só que tá mais pesado Ah, por causa dos Das skins, creio eu Estava um pouco mais pesado aqui Pelo menos no meu telefone Eita porra Mensagem chegando aí Vamos entrar aqui no outro mapa Opa, beleza, vim com o VIP Maravilha, maravilha O cara aqui com skin de Iron Man Iron Man com a cara do JV né Beleza Vamos desesconder aqui Para ver quanto tempo falta Falta um minuto e meio Para ficar aqui de boa Tranquilo Então vamos lá né galera Tem um cara ali Tá todo mundo de skin agora, também legal Tem um cara ali com a skin da Alex Continua gente Tem bastante gente com a skin da Alex É bem legal né Essa skin eu gostei bastante E tem gente com Steve ainda Porra Como assim mano Agora quer Colocar aqui minha skin Minha skin não Minha armadura Minha skin linda Skin muito bonita Beleza Tá bem Bem largada aqui Então Isso é bem triste Beleza Eu dei muita sorte De vir aqui com VIP né Eu acho que é É só VIP E aqueles pessoas que vem com Armadura de Chain E Machado Diamante É VIP Plus né Se eu não me engano É exatamente isso Beleza Falta 30 segundos Beleza Vamos aqui aí Bem rápido E Tomara que não Não like como antes Como na outra partida Na partida anterior Porque foi triste cara Meu Deus Beleza Deixa eu aumentar um pouco o som Ih Travou tudo Deixa eu aumentar um pouco o som O som aqui Beleza Começar Começou Vambora Tentar pegar alguma coisa aqui dentro Carne 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 Comida A gente já pegou aqui A gente já tem uma Uma Arma Arma Não Pera aí É uma arma De qualquer forma Uma arma A gente já tem aqui Então a gente não precisa Se preocupar muito com Com equipamento pra batalha Pra gente Tirar um PVP A gente já tem aqui Um Machado de Ferro Que equivale a uma Espada de Pedra Pra quem não sabe Tá muito lagado Meu Deus Ah lá velho Tá vendo Tá lagado demais Não tô conseguindo nem Ah cara Sério Você vai querer me bater Com Machado de Diamante Mano Nem velho Tá lagado E você vem Com Machado de Diamante Pro meu lado Olha só Não tô conseguindo nem Virar o negócio Não dá pra jogar Não dá mesmo Não dá velho Não dá Não dá Desculpa Tentei Tentei gravar Mas não deu Tá aí Esse é o servidor Se vocês quiserem jogar Vai ter o PVP Até aqui na descrição E Se virem aí Eu não jogo mais Desse trem Por enquanto Testa aí a versão É Original E das aeroportuosas Eu não jogo mais Essa merda Nesse servidor Apelei Tá Rage Kit Forever Adios Like aí Se gostou Se não gostou Também Dane-se Se agora tô com raiva Desse servidor maldito E é isso Adiciono os favoritos aí Porque isso ajuda pra caralho E Sem ficar Se não for inscrito ainda Beleza Valeu Valeu Tchau